Vida nova ele tem pra dar A dor daquele que eu aceitar Mas como virão se não há Quem se dispõe a ir anunciar É tempo de amar De se compadecer Voltar à simplicidade e servir E servir Guardar a palavra e praticar Unir nossas forças e não desistir Até o lugar Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode me separar do Seu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Pode usar minhas mãos Usa-me, Senhor, estou em Tuas mãos Vida nova Só Ele pode dar Vida nova A dor daquele que eu aceitar Vida nova Ele pode, Ele pode Vida nova Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode me separar do Seu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Pode usar minhas mãos Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Usa-me, Senhor, estou em Tuas mãos Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode me separar do Seu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Dizer ao mundo Cristo é o Senhor Pode usar minhas mãos Meus talentos, meus dons O meu tempo Usa-me, Senhor, estou em Tuas mãos É em Tuas mãos